E aí então, pessoal, só para encerrar, com um pouco de paciência você começa a saber, escutando, né, que você está bem perto já da saída da floresta, você escuta melhor a rodovia aqui, ó, e daqui a pouco lá naquele ponto lá, ó, você vai ver que vai passar os carros, ó, então dependendo ali da cor, do jeito que passa o carro, você sabe que você já saiu da mata, que não haverá problemas de você se perder, né. Então, aqui é um pouco confuso, você pode escutar os carros e está bem longe ainda, e você pode até andar paralelamente à rodovia, ó, vamos ver lá, vai aparecer, ó, passou um caminhão amarelo, tá, depois volta aí num instante, 40 segundos mais ou menos, você vai ver. Às vezes você pode andar muito tempo paralelo à estrada e nunca chega à estrada e desespera, mas aqui, ó, você já para e olha para ver onde é que estão os carros, aí a saída da mata é para lá, então é para lá que eu vou. Fica mais fácil de você não se perder. Tchau. Tchau. Tchau.